Oi gente, tudo bem? Vai mais alto! Bom, hoje a gente tá aqui no parque de malhação Oi! Com a minha amiga E a gente tá aqui no meu condomínio mesmo No nosso condomínio No nosso condomínio, né? E a gente tá aqui pra malhar um pouquinho, né? Nesse parque aqui E vocês vão acompanhar o nosso vlog aqui da gente andando Bom, ela vai andar de patinhos, né? É, só que acho que eu tô afim de sair E eu vou andar de... Depois eu vou, depois me mostro pra fazer aquele negócio lá Tá, vem cá Tá, e eu tô de bicicleta Tá ali a minha bicicleta Tá aqui, ó, ela nesse trocinho aqui A minha bicicleta dessa marca aqui Então tá aqui Bom, opa, eu gosto de ficar andando nesse trocinho Aqui, opa Ui! Uu! Ai, quase que eu caí Aí a minha bolsa tá aqui Sobe! Olha aquele cachorro Um cachorrinho Bonitinho Vem Olha só Vem Vamos até A academia para maiores Para a menor Parece que aqui é a academia Ah, tem nada a ver Eu gosto de ficar aqui Eu vou andar nesse trocinho aqui, ó Não é, Luísa? Eu vou andar nesse coisinho aqui, tá? Olha só Faz de novo Por quê? Não deu pra gravar, não? É porque eu tô dando zoom Ah, tá Ok, então peraí Bom, primeiro Eu me estico aqui Nossa, eu não consigo ir nesse troço aí Eu só consigo de fatia Tá Agora eu venho Pronto Agora me grava aqui Tá Ai Vai ter aqui Vai mais pra trás Você pintou com aquele esmalte, foi? Foi Bom, esse troço aqui Eu acho que todo mundo conhece Ele é de andar assim E também Anda de outro jeito Anda de outro jeito Sim E assim Assim eu não gosto muito de andar Que na verdade é assim, ó Que é pra malhar Ai você pode fazer a abertura E pode também Usar de balanço Pra as bonecas Ok Segura aí Que eu vou tirar o patinho Minha bolsa tá tão sem nada Que ela tá caindo Aqui Ela tinha uma bolsa igual a minha Só que era Diferente de formato Ela era bege Toda colorida E ela tá toda acabada E ela tá toda acabada Minha mãe acha Ou ela jogou fora Ou tem outro E não sei o que que ela fez não Meu patinho É esse que a gente cadastra Tem uma agora Que é um condomínio Que é muito mitona Que é um patinho Igual o meu Só que o dela é rosa Claro E o povo que conhece ela Fala que esse é o patinho dela Né Gostado da Maria Mas esse patinho já é seu E falam que esse é o patinho dela É A mãe tem uma pergunta Você quer que não é seu patinho? Você quer que não é seu patinho? Você quer que não é seu patinho? Pra ela Cuidado hein Vé que a Maria do Aga chega aí Olha eu espero que não É porque eu já brinquei muito com ela aquele dia Sabe Eu não tô assim de brincar com ela hoje não Ela ainda tá de férias As aulas dela vão começar amanhã Eu entrei de aula segunda-feira Não vou começar dia 5 Ai vou guardar isso aqui Bom Eu adoro esse tracinho aqui Esse brinquedo aí que você tá Se chama Ali ó Simulador de caminhada Ele é feito pra fazer assim Como se você tivesse caminhando Tipo assim Só que a gente prefere fazer assim Só que eu gosto assim Porque é mais legal E porque também é mais fácil Olha só Tá vendo Ai Eu não sei se ainda tem uma Esse negocinho aqui Eu me machuquei nesse brinquedo Ó Vou dar um replay Grava aqui Grava aqui embaixo Sai aí rapidinho Grava aqui embaixo Ó Eu tava Brincando nesse brinquedo aqui Pera aí viu gente Em alta velocidade Tipo assim E tava molhado E eu tava com o seu pé escorregadinho Tá Aí Do nada Eu escorreguei Aí Pera aí Vou parar Tá Ele tava na velocidade Como eu falei Aí Esse pé escorregou Só que esse aqui grudou Aí eu caí assim Ó Aí os dois foram lá em cima Esse aqui foi até aqui Esse aqui foi lá em cima Quando ele voltou Pá Ele bateu aqui Aí Aí machucou Saiu muito sangue Nossa E eu tive que ficar Juntos para dar Por quase uma semana Até que Melhorou Cicatrizou E tá quase sumindo Eu não preciso Cicatrizar com o Israel Algumas cicatrizes Também sozinhas Essa aqui do pé Eu tinha uma cicatriz Bem aqui ó Sumiu Desapareceu Ai Para Até eu levei um susto Para Cuidado que você pode Prender seu dedo Bom É Vamos adiantar mais um pouquinho Para poder Adiantar o vídeo Que já está em seis minutos Tá Então vamos no outro brinquedo Vamos naquele troço Que eu fico de cabeça para baixo E aí você me grava de cabeça para baixo Tá Depois a gente volta aqui E faz outro vídeo Essa é Academia parte 1 Não vai ser esse nome não Não sei Mas eu só sei que vai ser tipo esse nome Tá Eu sei que vai ser Bom Sabe que esse aqui é um brinquedo lá Super legal Esse aqui é de fazer Flexão Que flexão Abdominal Ah Tem gente que gosta de brincar assim Segura Não sei se eu vou conseguir Porque vai machucar meu pé Mas fica assim Olha Três É legal fazer isso Tá Olha só Isso daqui você pode Colocar aqui Você tira isso daqui É assim Ixi Ainda é de cabeça para baixo Né Eu não sei se é assim Igual eu estou fazendo Ou se é assim Mas eu acho que é assim Aí você vai lá e Estica Tá Mas eu não sei se dobra a perna Estica Tá Segura Eu só sei que já está bom demais Bom Eu vou Lembra que ele estava Embaixo Deixa ela gravando aí Bom Vamos lá Eu vou ficar de cabeça para baixo Rocking Tá Ai olha só Mostra a visão de cabeça para baixo Tipo assim Agora ela está de cabeça para cima Olha só o que ela está vendo Isso Ai Peraí Agora eu vou sair Uma vez eu ajudei Ela me deu uma Chicote Uma cotovelada na minha cara Bem na minha bochecha Beber não Porque a bochecha não dói Aqui Tá falando aqui não dói Aqui dói Pera Mostra eu subindo Peraí Tá Não deu Com uma mão Eu consegui né Porque Eu não Meu pé não está muito sujo Para poder Não precisa estar sujo Eu estou de sapato e subir Mas você está falando de subir Ah você está falando assim Aqui está escrito Bang Galol Algo Gostal Grava isso aí Com cuidado Para não cair meu celular Bang Grostal Pessoa doida Deve ser um marciano O que significa Eu vou te pegar Olha só a unha dela É neon É que ela comprou lá Um esmalte Que dá para coisar E eu vou ter um daquele também Olha só a minha Me grava Eu estou de cabeça Estou vendo Olha o que ela está vendo Literalmente Olha o que ela estava vendo É muito legal fazer isso De maneira que eu devia fazer Não que eu possa vomitar Você sabe tanto que eu sou sensibular Tá Vou fazer de novo Acheum Acheum Opa Ó O que é que faz aqui Aí você segura o outro Segura no outro E corta a mão no chão Aí depois Tá velho Deixa eu fazer Vai Daí você vai Você vai Meu Meu Só que não Não é que a gente não mora em São Paulo Nem nascemos lá Você nasceu onde? Brasília? Aham Eu também A gente é Brasília e é esse Por isso que a gente se dá tão bem E a gente mora em Brasília E nossos pais Peraí São mineiros Por isso que eles se entendem tão bom Minha mãe é mineira E o meu pai Meu pai não é mineiro Não Ele é Eu acho que ele é Pironi Pano Pironi Pano? É que ele nasceu em Pirinópolis Ah tá Pirinópolis é onde? Hein? Sei lá Pironi Pano não existe, né? Eu acho que Pironi Pano Parece Pirou o Pano O Pano tá pirado Nossa Meu cabelo tá muito Levo Veja você mesmo Não dá Não consigo Não está não Dá Deixa eu tentar fazer isso de novo Caraca Ah Porque eu fiquei muito tempo De cabeça pra baixo E tento beber Ai Se minha mão escorregar Eu vou falar Adeus Adeus Claro que não Se eu não encosto Se eu não encosto a cabeça no chão Então você não vai encostar Eu sou mais alta que você Ah mas você É um skin Ó Você encosta numa barra Pega Põe uma mão Não Na barra daí da frente Na barra daí da frente Não sério Eu quero fazer esse meu Sério Você vai encostar a mão no chão É super legal Não sei porque você não quis fazer isso Ó Olha só a posição dela Como é que tava Eu tava assim ó Realeza Olha só Vou te mostrar de novo Como é que é Eu tenho que prender bem A minha blusa Porque da outra vez A blusa saiu Eu vou te mostrar de novo Ah